Olá, hoje eu vim falar para vocês as possibilidades terapêuticas para gordura localizada no abdômen para você que não quer fazer lipoaspiração. Hoje na dermatologia nós temos algumas opções tecnológicas que podem diminuir a espessura da camada gordurosa sem a necessidade de tratamentos invasivos. Então são elas. O campo eletromagnético de alta intensidade que vai reforçar a musculatura e diminuir a espessura da gordura abdominal. A radiofrequência sem contato que através do aquecimento e da diferença de impedância também vai diminuir a espessura dessa gordura. Nós temos ainda o ultrassom macro focado que vai fazer pontos de coagulação na gordura diminuindo progressivamente com as sucessivas sessões a espessura do tecido gorduroso. E por último nós temos a criolipólise que através do congelamento das células gordurosas também vai produzir uma diminuição do tecido adiposo abdominal. Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço!